Chuchua Múltimidia Múltimidia Lá, 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 lá Chuchua Chuchua Machi Múltimidia Lá, 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 lá Parei Tive que parar Parei Parei pra pensar Parei E lembrei De tudo que lhe causei Em que te fiz sofrer Eu disse que homem não chora Com a voz se veste um grande amor Ah, chorei De saudade dela Parei Entrei no meu carro e fui em direção Pise fundo na esperança Fui na contramão Só pra ter ela de volta Pra meu coração Me diz o que é que eu faço nessa hora Porque a mulher que eu mais amava Foi embora Rodeis pela cidade inteira Te procurei por todo lugar Percebi que já era tarde demais Parei e tive que aceitar Quem disse que homem não chora Quando se perde um grande amor Ah, chorei de saudade dela Parei, entrei no meu carro e fui em direção Pise fundo na esperança, fui na contrapão Só pra ter ela de volta pra mim Coração, me diz o que é que eu faço nessa hora Porque a mulher que eu mais amava Foi embora Parei, entrei no meu carro e fui em direção Pise fundo na esperança, fui na contrapão Pra ter ela de volta pra mim Coração, me diz o que é que eu faço nessa hora Porque a mulher que eu mais amava Foi embora Porque a mulher que eu mais amava Foi embora Porque a mulher que eu mais amava Foi embora